Sim Notícias. Oferecimento Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. Olá, você acompanha a partir de agora as principais informações de Linhares e região no Sim Notícias. Confira na edição desta sexta-feira. Justiça suspende acordo entre Samarco, União e Estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Facele abre as inscrições para transferência externa de acadêmicos de outras instituições. Polícia apreende mais de 100 munições de grosso calibre em Linhares. Menor é morta a pedradas em Soretama. Dados do Caged mostram que Linhares tem mantido a média na oferta de vagas de trabalho. Confira uma entrevista com a coordenadora do Cine de Linhares, Cláudia Fischer. A coluna ginástica cerebral você acompanha com a psicopedagoga Maria Olímpia. E o nosso esporte com Altemar Félix. A partir de agora no Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Foram abertas nesta sexta-feira as inscrições para transferência externa de estudantes de outras universidades que queiram estudar na Facele. O prazo para se inscrever em um dos três cursos oferecidos pela faculdade termina no próximo dia 20 de julho. Centenas de vagas para os cursos de Direito, Administração e Pedagogia foram abertas para o segundo semestre de 2016. As vagas disponíveis são para as pessoas que pretendem ingressar em um dos cursos de graduação ou realizar transferência de outra instituição para a Facele. O primeiro processo é o vestibular. Os alunos que fizeram o vestibular no início do ano para o primeiro e segundo período, então agora serão realizadas as matrículas para o segundo período. 50 vagas para Administração, 50 para Direito e 50 para Pedagogia no período noturno. O segundo processo é transferência externa. O aluno tem que estar matriculado em uma outra instituição e solicitar a transferência dele de acordo com a vaga no período específico aqui na instituição. Ao todo nós temos aí 114 vagas para Administração, 81 para Pedagogia e 32 vagas para Direito. Essas vagas estão distribuídas nos turnos matutino, vespertino e noturno de acordo com o edital. O edital vai dizer qual a quantidade de vaga do período e qual o horário em que acontece as aulas das transferências externas. É, só que existem alguns critérios para o candidato conseguir realizar a transferência. É feita uma avaliação pela média da nota do aluno na instituição anterior. Isso é um critério classificatório. Eliminatório, o aluno não pode ter nenhuma pendência na instituição anterior e ele tem que estar com a matrícula ativa. Então, quem tem interesse em ingressar em um dos três cursos, como Pedagogia, Direito e Administração, precisa se apressar para garantir a vaga, viu? O prazo das inscrições termina no próximo dia 20 de julho. E segundo o diretor da Quida Facele, o prazo não será prorrogado. O edital é muito claro com relação ao prazo. O aluno, se ele perder o prazo de matrícula, automaticamente ele está eliminado do processo seletivo. A qualificação hoje é o diferencial para conseguir uma oportunidade no mercado de trabalho. Muitas empresas têm dificuldades em preencher as vagas disponíveis, porque na maioria das vezes o candidato não está apto ao cargo. Segundo Francisco, estudar é a melhor opção. A qualificação permanente, as grandes empresas de recrutamento, os grandes problemas que elas têm na hora de recrutar são exatamente a questão da qualificação do trabalhador. Existem pessoas que estão desempregadas, mas assim, a maioria absoluta, na hora de preencher a vaga, não se adequam ao perfil solicitado. Essa é uma demanda das grandes empresas. Bom, o jeito aí é correr e garantir uma vaga, não é? A Polícia Civil está investigando a morte violenta de um menino de 14 anos em Soretama. Marcos Vinícius Borges, do Nascimento, foi morto a pedradas. Parentes e amigos pedem justiça. A cena é forte. O crime bárbaro chocou os moradores de Soretama. O jovem Marcos Vinícius Borges, de 14 anos de idade, foi morto a pedradas na tarde da última quinta-feira. Os golpes foram todos na região da cabeça e a vítima sofreu afundamentos de crânio, segundo os peritos criminais. Muito triste para uma mãe, para um pai e para todo morador de Soretama, que é antigo, igual a gente, entendeu? Que cresceu dentro de Soretama, ver tamanha barbaridade dessa acontecer no nosso município. Foi muito feio. Ele tinha apenas 14 anos. Ele estava coberto de urubus, entendeu? E ia se devorando ele. A cabeça dele estava toda massacrada, entendeu? Foram pedras grandes que levaram para o local, que acabaram com a vida dele. O corpo do adolescente foi encontrado por populares na manhã desta sexta-feira, na localidade de Areal, no bairro Salvador. Buscas na região foram feitas pela polícia militar, mas nenhum suspeito pelo assassinato foi preso até o momento. Parentes e amigos da vítima pedem por justiça. Eu espero que eles tomam providência. Sou amiga da família, mas eu espero que se alguém saiba de alguma coisa, como eu falei na delegacia civil, que, gente, fale, não se cala, porque senão é mais um crime que vai ficar em punho. Quem souber do paradeiro do assassino é só ligar para 181. Não precisa se identificar. A polícia civil está investigando o caso. Bom, o delegado de Soretama está de licença e nós não conseguimos falar com nenhum policial de plantão na delegacia da cidade. O foragido da justiça foi preso pela polícia na noite desta quinta-feira no bairro Aviso. Leone Gomes Dionísio, 28 anos, foi localizado na avenida Guaçuí, durante um patrulhamento de rotina da polícia militar. Ele tem várias passagens pela polícia por tráfico de drogas. O suspeito foi encaminhado para a delegacia de polícia civil, onde, após ser ouvido, retornou para o presídio regional de Linhares. Na edição de hoje do Sinotícios, a psicopedagoga Maria Olímpia fala sobre a inteligência social no quadro ginástica cerebral. Fim de semana, além de necessário para uma vida saudável, é uma delícia para relaxar, curtindo os prazeres da vida. Mas, olha, de segunda a sexta, também se vive. E a nossa dica hoje é para quem não está feliz no trabalho, porque, por exemplo, é líder de uma equipe, tem que gerenciar conflitos, e isso acaba causando sofrimento. Você tem, na ginástica cerebral, uma grande aliada. Você pode desenvolver a inteligência social. É a habilidade de entender e reagir adequadamente, mantendo as relações saudáveis e produtivas. É uma habilidade que pode ser treinada com jogos de tabuleiro. Para jogar, a gente aciona operações mentais e funções psicológicas. E o cérebro límbico, ou como também é chamado, cérebro antigo, ele não faz distinção entre realidade e imaginação. Então, o que está sendo vivenciado no jogo, está sendo registrado como circuito no seu cérebro. E quanto mais você treinar, melhor você vai ficar na habilidade treinada. Quer uma situação mais conflituosa do que um jogo? A gente, às vezes, tem de falar para o adversário, Ei, isso não pode, ei, joga logo, peraí, é minha vez. Ou então, se estão jogando em dupla, a coisa pode ficar ainda pior. Presta atenção no jogo, senão a gente vai perder, poxa. E o adversário rebate, ei, precisa gritar, você também errou. E por aí vai. Essa vivência, quando mediada por um treinador, pode ser um fator regulador bastante forte do comportamento. E se a gente prestar atenção no aprendizado do jogo, como disse Einstein, a consciência, uma vez acessada, não terá retorno. Aos poucos, você vai transferindo para o cotidiano e gerenciar os conflitos de sua equipe será mais um desafio superado. Treine seu cérebro! Valeu, obrigado, Maria Olímpia, pelas dicas e até a próxima semana. Confira como fica o tempo neste sábado em toda a região. O sábado com previsão de sol entre muitas nuvens e chuva a qualquer momento. Em Linhares, mínima de 18, máxima 28 graus. Em Colatina, mínima de 17 e a máxima prevista de 29. São Mateus, com variação entre 19 e 30 graus. Em Vitória, a mínima prevista é de 17 e a máxima de 28 graus. Não saia daí! Daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo, polícia apreende mais de 100 munições de grosso calibre em Linhares. A gente já volta. O Superior Tribunal de Justiça suspendeu nesta sexta-feira um acordo firmado entre os governos federal e estaduais de Minas e Espírito Santo com as empresas Samarco, Vale e BHP Billiton, que previa a recuperação ambiental de toda a bacia do Rio Doce. A decisão foi em atendimento a um pedido feito pelo Ministério Público Federal. O secretário de desenvolvimento de Linhares, Luciano Cabral, comentou o assunto. Nós recebemos, com um pouco de surpresa, porque foi um acordo muito demorado, muito discutido, e isso traria já alguma luz e algum recurso, principalmente para a nossa região, que foi tão afetada. Linhares é um município que tem a maior margem dentro do Rio Doce, então o município que tem a maior parte dele cortada pelo Rio Doce, mais ou menos 75 quilômetros, é Linhares. E, além disso, nós estamos na Foz, nós temos vários ambientes diferentes, socioeconômico, ambiental, socioambiental, e, com isso, isso iria atrasar ainda mais os recursos. Mas nós entendemos, pelo que foi divulgado até agora, que isso é uma questão de competência. O que está sendo questionado é a competência do órgão que fez a homologação. Essa decisão pode interferir no acordo firmado com a Prefeitura para a construção de uma nova adutora de água aqui no município? Não, não acreditamos, porque esse acordo nosso foi um acordo judicial e o único vínculo que ele teria com esse acordo entre os dois estados, a União e a Samarco, seria de descontar essa ação em projetos futuros. Porque esse acordo, na verdade, ele prevê uma série de ações em várias frentes. E essas ações dependeriam de projetos. Então, se nós fôssemos esperar, aguardar esses projetos, essas ações entrarem em funcionamento, nós iríamos realmente ficar sem abastecimento. Nós ouvimos também o secretário municipal de meio ambiente, Edival Santana. Ele representa o município no Conselho Interestadual, que discute toda essa problemática do Rio Doce. Vamos ouvir. Recebemos de Brasília, o qual faço parte do comitê, receber essa notícia. Inclusive, dia 11, 12, agora, desse mês, nós temos uma reunião em Brasília para deliberarmos as ações. Porque a partir do dia 2 de agosto, agora, a Fundação, foi criada a Fundação Samarco, ela já vai receber um aporte de valores. E quem vai deliberar somos nós. Nós somos em 12, eu represento os municípios de Capixabas. Então, nós vamos aprovar, olhar, liberar, fiscalizar a aplicação desses valores. Então, fomos pegos surpresos que nós lá já estávamos ouvindo essa conversa. Mas é coisa técnica, eu acredito que eles se ajustem. O Supremo Tribunal, para isso, existem os órgãos, as instâncias superiores para tirar todas as dúvidas e deliberar sobre o assunto. E uma ação da polícia resultou na apreensão de 111 munições de grosso calibre em Linhares nesta quinta-feira. Três pessoas do município da Serra foram presas. Foi numa operação da Polícia Rodoviária Federal que estas munições foram encontradas. 111 balas de fuzil, hoje, muito utilizadas em operações, nos morros do Rio de Janeiro, foram apreendidas na noite desta quinta-feira no posto de fiscalização da cidade de Linhares. Elas estavam sendo transportadas por esses três jovens, Emanuel Felipe Nascimento de Avelar, 20 anos, Renan da Silva Gonçalves, de 26 anos, e Matheus dos Santos Vidal, de 20, moram no município da Serra. Na manhã desta sexta-feira, eles seguiram para Aracruz, onde vão aguardar julgamento em liberdade. Em depoimento não oficial, eles afirmaram que vão colaborar com o trabalho da polícia. Os policiais querem saber qual a origem das munições, já que elas estavam em caixas oficiais para a venda normal do material. Veja que elas trazem as iniciais da Companhia Brasileira de Cartuchos. Os presos afirmaram que estavam trazendo as munições para supostamente serem entregues aqui no município. Confira agora como fechou a semana o mercado do café. Parábica Tipo 6, R$ 434,00 a saca. Parábica 7, R$ 386,00. Com o Nô Tipo 7, fechou valendo R$ 384,00 a saca. O resumo esportivo do dia com Altemar Félix. Sim, esportes! Muito bem, a movimentação do final de semana esportivo em Niares e região. Alguns tópicos para você de alguns eventos. Confira aí na tela. Para este final de semana, futebol de veteranos no campo do Interlagos. Botafogo e Vasco, para relembrar os grandes jogos do Botafoguinho e do Vasquinho, ambos do Interlagos. É neste domingão, a partir das 8h30 da manhã. Capixabas na Série D do Campeonato Brasileiro. Desportivo e Volta Redonda, neste sábado, 16h, estádio Engenheiro Araripe. O primeiro jogo deu empate em 0x0. Importante uma vitória da Desportiva. E o Espírito Santo joga fora de casa contra o Boa Vista, neste domingo, no Rio de Janeiro. É, e o nosso esporte tem outras modalidades, né? Inúmeras modalidades, entre as quais a natação. E uma dica para este final de semana, neste sábado, dia 2, a partir das 8h da manhã, é um torneio de natação na Associação de Moradores do bairro Juparanã. Mas para a categoria infantil, nos estilos crau, peito e costas. Vale a pena prestigiar. E a gente, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, um órgão ligado ao Ministério do Trabalho, mostram uma recuperação importante nas vagas de trabalho, ou pelo menos a manutenção aqui na região de Linhares, no município de Linhares. Foram gerados 993 novos postos, de janeiro até maio, segundo o CAGED. Bom, para falar conosco e comentar esses dados, também está conosco a coordenadora do Cine Local, Cláudia Fischer, falando sobre essa boa oferta de emprego aqui na região. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem. Uma boa notícia, no momento em que a gente ouve falar tanto de desemprego, são pelo menos 11 milhões e 400 mil desempregados no Brasil e Linhares com saldo positivo, né? Esse é um número que assusta, né, Cláudia? No primeiro momento, a gente vê 11 milhões de pessoas, né? Mas Linhares tem conseguido manter esse padrão de contratação, esses números têm sido positivos, como você mesmo falou, no primeiro semestre do ano, pelo menos de janeiro a maio, a gente tem conseguido manter uma média pelo Estado muito boa, né? Que bacana. Algumas dessas contratações via agência do trabalhador, outras diretamente às empresas. Municípios, eu dei uma olhada lá no relatório, que é bem completo, né, por município lá do CAGED, mostra que na grande vitória o saldo é negativo e vem assim, desde janeiro, em ordem decrescente, né? O que Linhares tem de tão diferente, assim, que consegue manter essa coisa positiva? Eu acho que a gente tem conseguido trabalhar aqui no município, uma cultura, ou pelo menos tentar instalar essa cultura entre os trabalhadores, principalmente aqueles que estão fora do mercado de trabalho, de buscar cada vez mais a qualificação profissional. Então existe um diferencial, sim, das pessoas que atuam aqui no município e cada vez mais estão buscando se profissionalizar. Eu acredito que esse seja um dos pontos. Você acha que essa grande variedade também de opções, nós temos uma economia bem variada, bem diversificada aqui, né? Tem a agricultura, tem a indústria, o comércio forte, isso também ajuda a dar uma potencializada? Ajuda. A gente tem as empresas ligadas à área da indústria, a gente tem a área moveleira, de Linhares, que é muito forte, né? Nós temos o comércio, que apesar de ser um segmento que tem muita rotatividade, mas também ele disponibiliza de muitas vagas, né? Ele abre várias oportunidades. A gente tem as empresas também ligadas à área de serviços, prestadores de serviços. Eu acho que Linhares tem um potencial por conta dessa diversidade mesmo que você falou. Acho que é bom. Na demanda que vocês atendem, o Cine, semanalmente, ele divulga uma lista ali de vagas, sobretudo no início da semana, tem uma gama maior de vagas sendo disponibilizadas. Que setores que você observa que tem um destaque maior nessa oferta? É, diariamente a gente consegue disponibilizar esse painel, que a gente chama, né, painel de vagas. Ele fica disponível no site da CETADES, da Secretaria do Estado. A gente também tem disponível ele no site da Prefeitura de Linhares. E a gente tem visto que no início da semana a gente consegue juntar, né, fazer essa junção dessas maiores vagas. E é muito importante que o trabalhador esteja mesmo ligado a esses meios de comunicação, ou até mesmo indo à agência, semanalmente essas vagas, elas trocam. Conforme a gente vai preenchendo essas vagas, a gente vai também adquirindo outras novas, né. Então, o trabalhador que procurou uma determinada vaga na semana passada e não encontrou, pode ser que nessa semana ele já encontre. É uma rotatividade grande, né. É uma rotatividade grande, principalmente na área do comércio. E que setor que você acha que se destaca mais? É o comércio, então? É o comércio. A gente tem mantido aí uns três meses, mais ou menos, de painel, com uma alta bem grande de procura de vendedor. Seja vendedor externo, vendedor pracista, que a gente chama, né, que é uma outra categoria. Vendedor interno, gerentes comerciais, a gente conseguiu também, né, nesses últimos três meses. Então, eu acho que a área do comércio é uma área muito forte. É uma área muito rotativa, mas é uma área que disponibiliza muita oportunidade de emprego. Que bom. A gente teve, então, um bom primeiro semestre, né, mantendo aí, como você disse, dentro do patamar normal do SIN. Você acredita numa melhora agora para o segundo semestre? Ah, eu acredito. A gente tem algumas empresas que estão investindo agora no segundo semestre aqui, né, no município. O comércio também, ele tem tido uma melhora, né, então, acredito que com essa melhora, a oportunidade de novas vagas, elas vão surgir. Que bom. E a gente tem esperança que o segundo semestre seja melhor ainda do que o primeiro. Tomara, né? Você falou de algumas empresas, né, a própria Leão Alimentos acabou de anunciar, né, transferindo parte da sua produção de São Paulo, lá em Americana, desativando uma parte, trazendo para Linhares. Algumas vagas devem surgir aí, né? Sim, vão surgir. A gente já fez no início do ano, junto com a empresa de RH responsável, né, por atender a Leão, algumas pré-seleções para essas vagas, mas eu acredito que ainda tem algumas vagas que vão ser divulgadas, principalmente via Cine. Pois é, o diretor da empresa aqui até mencionou que até final de agosto, setembro, já deve começar a operar. Ô, Cláudia, em relação às vagas divulgadas pelo Cine, a gente nota que vocês, assim, falam muito de qualificação, até porque as vagas, as oportunidades que chegam lá, elas exigem mesmo um conhecimento bem específico nessas áreas, né? Então tem que estar antenado, né? Tem que estar sempre qualificado. É, a gente sempre fala que é uma junção de três coisas. A gente precisa ter um profissional que tenha o mínimo de escolaridade, que a gente fala que é o segundo grau, a gente precisa de um profissional que esteja treinado, né, tecnicamente ou através do nível superior para aquela vaga, e tem também a questão da experiência mesmo comprovada. Conta muito, né? Então são três junções, né, são três fatores que a gente precisa para que esse trabalhador chegue de uma maneira mais adequada a se apresentar na empresa. Não que, não tendo uma desses três fatores, isso impeça de recolocá-lo no mercado de trabalho, mas o que a gente chama de ideal é que a pessoa busque, né, mesmo a pessoa, ah, eu já tenho um curso técnico, mas eu não terminei o meu segundo grau. Segundo grau é importante? É importante. Ah, o meu segundo grau, sem o curso técnico eu consigo? Consegue, mas também o curso técnico, especialização é importante, assim como a experiência, né, não são todas as empresas e todas as vagas que exigem, mas uma maioria. O mercado, ele está cada vez mais competitivo, né, Carlos? Sim, quanto mais qualificação, melhor. Quanto mais qualificação, quanto mais conhecimento as pessoas têm. O que a gente observa também, algumas pessoas que vão pleitear uma vaga, elas não têm conhecimento sobre a empresa da qual elas estão indo, isso é muito importante. Conhecimento prévio, ele saber o que ela está pleiteando. Isso, ou seja, é o interesse desse candidato pela vaga ao qual ele está pleiteando. Isso também é um fator muito importante na hora da contratação. Que legal. Vocês lá não trabalham apenas na oferta de vagas e ingressos dessas pessoas, vocês também prestam até uma certa consultoria, uma assessoria a quem busca uma vaga, né, orientando. Sim, sim. No próprio momento do atendimento, onde você está verificando, né, quais são os pré-requisitos dessa vaga, quais são os fatores e os requisitos que o próprio candidato tem, a gente já faz uma pré-seleção disso, né. A gente também tem algumas parcerias com a faculdade local, a Pitágoras, que disponibiliza alunos de estágio na área de psicologia, que nos auxiliam. Olha que bom. Nós tivemos aí alguns mini-cursos na área de marketing pessoal, de elaboração de currículo, e isso tem acrescentado muito para os trabalhadores que procuram a agência do município hoje. Olha que bacana. Isso é uma informação muito importante, porque muitas pessoas não podem pagar um profissional para poder ter essa orientação, né, exatamente, mausílio. Você falava até de uma proposta do governo de transferir o nosso crédito lá para vocês, é isso? E dar uma orientação até quem quer se tornar um empreendedor pessoal, individual? É, o olhar do Estado hoje é que alguns trabalhadores que estão saindo do mercado formal e já exerciam alguma atividade de maneira informal, estão utilizando, por exemplo, o recurso do benefício do seguro-desemprego para dar um pontapé no que era informal se tornar formal. Então, a gente tem um projeto, né, o Estado tem um projeto de talvez levar o conhecimento dessas pessoas, fontes, né, de como que elas podem estar fazendo desse trabalho informal realmente uma fonte de renda para ela. Talvez ela não consiga entrar novamente, né, no mercado de trabalho, mas que ela consiga fazer, do que a gente chama de famoso bico, né, ela consiga fazer a renda principal dela. Isso é um projeto que eu acredito que vai dar muito certo. Tomara que seja efetivado, a gente vê que o povo brasileiro, ele é muito dinâmico, muito criativo, né, a gente vê nesse momento de crise. Há poucos dias nós mostramos aqui uma reportagem, um exemplo de Colatina, o cidadão que ficou desempregado começou a vender pano de prato, pano de chão lá na rua, né, o carrinho dele vendendo, está se dando muito, super bem, não quer mais nem trabalhar como empregado, né, já virou dono do próprio negócio. Então, acho que é nesse momento que a pessoa também acaba, enfim, encontrando ali uma atividade lucrativa, né. É, ali no Cine a gente já se deparou com alguns casos da gente necessitar fazer uma convocação para determinada vaga e quando a gente contacta esse candidato, ele fala, não, hoje eu estou trabalhando por conta própria e hoje, para mim, é muito melhor e muito mais lucrativo eu continuar do que eu voltar para o mercado formal. É positivo, né, talvez o mercado formal perca um bom profissional. Mas para ele, naquele momento, e a gente, né, caso ele tenha conseguido se destacar nessa nova função dele, eu acho que é interessante. E abre vaga para outro, né. É, eu acho que todo o meio de você conseguir driblar essa crise nesse momento, acho que é interessante e é válida, né. Aosar de criatividade. Eu quero agradecer muito aqui a presença da Cláudia Fischer, né, que é responsável pelo Cine Local, trazendo um dado importante para a gente, o número de contratações e ofertas de trabalho em linhares se mantém positivo desde o início do ano, a gente torce, viu, Cláudia, para que continue assim numa crescente, né. Obrigado pela presença. A gente coloca o Cine de Linhares à disposição, estamos lá para atender os trabalhadores, quem tiver interesse de buscar uma vaga ou mesmo, né, se está sabendo um pouquinho mais sobre o mercado de trabalho de linhares, a gente está lá à disposição. Tá certo, muito obrigado, Cláudia. Obrigada. Bom, minha gente, e esta edição do Cine Notícias vai terminando, mas você, claro, pode interagir conosco, enviar sugestões, olha o número do WhatsApp no seu televisor, 998506060. Reveja esta entrevista, todo o nosso conteúdo, lá nas redes sociais, no facebook.com.br, tvcinhares, ou direto no nosso canal no YouTube. Já o telefone da redação aparece aí no seu televisor, 3373-2000. Bom final de semana, obrigado pela audiência, até a próxima edição. Cine Notícias, Linhares se vê aqui. Música... 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 Música...